O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus prezados irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos de 13 a 23. Farei uma exposição desses versículos e o nosso propósito ao expor o texto é apresentar para vocês a supremacia de Cristo. Jesus Cristo é o tema central da Bíblia, Jesus Cristo é o tema central da carta de Colossenses. Ele é o Cristo exaltado, Ele é o criador e mantenedor de todas as coisas, Ele é tudo em todos. E se você tiver Jesus, você tem tudo. Se você não tiver Jesus, você não tem nada. Mas essa carta foi escrita justamente para enfrentar um problema que estava existindo na igreja, que não foi Paulo que plantou a igreja em Colossos, na Ásia Menor. E havia um movimento na época chamado de Gnosticismo, que misturava filosofia, que misturava ascetismo, que misturava misticismo, junto com princípios judaizantes. E é tão interessante porque sempre o que eles vão defender é Jesus Cristo mais alguma coisa. Jesus Cristo mais alguma coisa. E Paulo então vai mostrar para a gente a supremacia da pessoa de Jesus Cristo. Ele vai mostrar para a gente aqui nesses versículos que apesar da pessoa e da obra de Jesus Cristo serem atacadas como foi no passado, como está sendo hoje, Cristo continua supremo. Ele reina. Ele é soberano. Ele é suficiente. Vamos ler. E eu quero destacar aqui que nesse trecho dos versos 13 a 23, nós temos três divisões. A primeira delas é a supremacia de Cristo na nossa salvação, na nossa redenção. Uma vez salvo por Cristo. Totalmente salvo. Completamente salvo. Perfeitamente salvo. Depois dos versos 15 a 17, a supremacia de Cristo na criação, na natureza. E a terceira parte que vai dos versos 18 a 23. A supremacia de Cristo na nova criação, na igreja. Então nós vamos, eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta. E nós vamos estudar em primeiro lugar a supremacia de Cristo na salvação. Eu quero que você leia comigo os versos 13 e 14. Vamos lá? Juntos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Para aí. Aqui nós temos três lições importantíssimas sobre a supremacia de Cristo na nossa salvação. A primeira delas é que Deus é o autor da salvação. A salvação não é um ato humano. A salvação não é um ato de esforço humano. Mas é um ato de Deus. Veja no texto. Ele nos libertou. Esse ele aí indica que o sujeito da ação é Deus. É Deus que nos salva. É Deus que nos perdoa. É Deus o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. É um ato intencional de Deus. É um ato pensado. É um ato pactuado entre as três pessoas da trindade. Então se você está salvo aqui nessa noite, se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, é porque Deus salvou você. Deus salvou você. E é tão bonito. Porque quem toma a iniciativa é Deus. E aqui, a segunda verdade que aparece no texto. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Se a salvação é um ato divino, a figura que é usada aqui é que a salvação é um resgate ou um traslado. Vamos entender isso aqui. Diz assim, ele nos libertou do império das trevas. Ele nos liberta e nos transporta. É como se fosse uma operação resgate. E a ideia é muito interessante, porque o verbo libertar no grego, romai, significa salvar, libertar de algum tipo de escravidão. A palavra império significa que a autoridade é o poder. A ideia é o seguinte, Deus nos libertou da autoridade de Satanás, do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. O reino de Deus não é um império, o reino de Deus é um reino onde o amor prevalece, onde a liberdade prevalece. E é tão bonito essa ideia. Porque Satanás é o Deus desse século. O mundo jaz no maligno. E Deus, então, através de Jesus Cristo, nos liberta completamente do poder de Satanás e nos transporta para o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse verbo transportar significa, no grego, remover, transferir e conduzir em traslado. E aqui, meus amados irmãos, um dos grandes comentaristas, comentando esse texto, ele diz que esse traslado tem quatro características. A primeira, é um traslado do poder de Satanás para o senhorio de Jesus. Segundo, é um traslado do império das trevas para o reino de luz. Terceiro, é um traslado da escravidão para a liberdade. Quarto, é um traslado da condenação para o perdão ou para a remissão total e completa de pecados. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Amém? Mas a terceira lição que a gente aprende nesses dois versículos é que esse resgate, ele se fundamenta na obra de Jesus Cristo. Veja lá, no versículo 14, no qual temos o quê? A redenção. O que significa no qual? No qual temos a redenção? Isto é, a nossa libertação, a nossa redenção, ela foi feita pelo pagamento de um resgate. E Jesus Cristo pagou com o seu precioso sangue, com o derramar da sua vida, o preço da nossa redenção. Por isso que Pedro disse que nós não fomos comprados por prata, ouro, por coisas corruptíveis, mas pelo precioso sangue de Jesus. E é tão bonito isso aqui, porque ele pagou o preço da redenção. Ele pagou o preço do resgate. A figura é uma figura do mundo romano, quando os escravos eram vendidos no mercado. E os senhores de escravo iam lá e compravam, pagavam o preço. E faziam daquele escravo uma nova propriedade sua. Tirava de um senhorio por um preço pago para ser senhor. E o que Paulo está nos ensinando aqui é que Deus nos resgatou enviando Jesus. E Jesus morreu na cruz por nós e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele pagou o preço da redenção. Essa redenção tem várias características. A primeira delas, que é uma redenção completa, definitiva. Segundo, é uma redenção por pagamento de preço. Mas a coisa mais linda dessa redenção é que não existe a possibilidade de devolução. Não existe. Uma vez resgatado, resgatado para sempre. Cristo pagou o preço da nossa redenção e nós jamais seremos devolvidos para o império das trevas. Nós vamos viver para sempre no reino do Filho do Seu amor. Podemos resumir? A obra da salvação. Deus nos libertou. Deus nos transportou. Deus nos redimiu. Deus nos perdoou. Louvado seja o nome do Senhor. Então você pode dormir tranquilo hoje. Nenhuma condenação há contra você. Você é a propriedade exclusiva de Jesus. Você está vivendo agora no reino da luz. Amém? Segunda coisa importante. Segunda divisão. Versos 15 a 17. A supremacia de Cristo na criação. E no versículo 15, começa dizendo este Jesus é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda criação. Presta atenção porque aqui essa palavra imagem é como se fosse um espelho. É como se Cristo refletisse perfeitamente a pessoa de Deus. E essa palavra imagem aqui indica-nos duas verdades sublimes. A primeira delas é que Jesus Cristo é o próprio Deus. O Deus invisível é visto em Jesus. Jesus diz eu e o Pai nós somos um. Segundo, Jesus é a revelação perfeita de Deus. Vamos abrir lá no Evangelho de João rapidamente capítulo 1 versículo 18 João 1, 18 o que é que diz aí? A palavra de Deus. O que é que diz? Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o quê? O revelou. Então, se você quer ver Deus olha para Jesus. Se você quer ouvir Deus leia a palavra. Se você quer ouvir Deus falando em voz alta leia a palavra em voz alta. Segundo, no versículo 15 este é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda criação. Presta atenção porque essa palavra primogênito é muito importante. A primogenitura indica por direito que Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Paulo diz que porque nós estamos em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus e corredeiros com Cristo e Jesus. se com Ele nós sofremos com Ele nós seremos o quê? Glorificados. E aqui é muito interessante porque a ideia aqui é que Jesus Cristo ele foi escolhido para exercer a mais alta posição de honra de honra na criação. e Paulo vai citar no verso 16 três aspectos dessa posição. Veja aí. Lê comigo o verso 16. O que ele diz? Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra as visíveis e as invisíveis sejam tronos sejam soberanias quer principados quer protestados tudo foi criado por meio dele e para ele nele todas as coisas foram criadas as visíveis e as invisíveis no princípio era o verbo o verbo estava com Deus e o verbo era Deus todas as coisas foram criadas por ele e sem ele nada que foi feito se fez então você pegar Allan Kardec você está muito chifrinho você não sabe o que você tem Jesus Cristo meus amados irmãos ele está acima de tudo e de todos o seu nome está exaltado sobre a maneira e um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor é o Senhor então não diminua o Jesus que você crê não abra mão desse Jesus da Bíblia ele é tudo ele é grande ele é exaltado sobre tudo e sobre todos nele todas as coisas foram criadas por meio dele por intermédio dele tudo foi criado e aí ele vai fechar o argumento dizendo para ele a criação existe tudo foi criado por meio dele e para ele louvado seja o nome do Senhor então não dá para botar Jesus e mais alguma coisa não dá para colocar Jesus e as obras não dá para colocar Jesus e as filosofias não dá para colocar Jesus e a ciência é Jesus 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 só Jesus só Jesus mas em terceiro lugar no verso 17 diz que Jesus ele é preexistente à criação preste atenção porque dentro do conceito panteísta a criação é uma extensão de Deus Deus está em tudo Deus é tudo mas no conceito bíblico não é assim a criação é extilo a criação está separada do criador você conhece o texto de Gênesis capítulo 1 que todas as coisas foram feitas pelo poder da palavra de Deus ele diz daja e ouve e aqui é muito interessante porque Jesus já existia antes da criação antes que houvesse mundo Jesus já era o Deus glorioso isso derruba todo e qualquer conceito panteísta que afirma que Deus é tudo e tudo é Deus Jesus ele é o criador e a criação não é a extensão de Jesus ele é preexistente ele é autossuficiente veja no evangelho de João capítulo 17 por favor rapidinho lá evangelho de João capítulo 17 versos 4 e 5 vamos ler juntos bem forte o que é que diz eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me confiaste para fazer e agora glorifica-me ó Pai contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o que? mundo mas em último lugar para mostrar a supremacia de Cristo na criação veja no versículo 17 versículo 17 dê comigo aí que ele diz ele é antes de todas as coisas e nele o que é tudo subsiste você já pensou nisso? que a criação ela funciona ela existe ela se mantém não meramente obedecendo as leis da física mas o texto é forte porque a criação é preservada e sustentada por Jesus ele é que sustenta todas as coisas veja lá por favor Hebreus capítulo 1 Hebreus capítulo 1 versículo 3 Hebreus capítulo 1 versículo 3 o que que diz aí? ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser do ser de Deus aí vem a frase sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder se você está vivo aqui se você existe aqui se você morve se você é é porque Deus nos dá esse privilégio nós existimos em Cristo Jesus é ele que nos sustenta ele que nos preserva ele que nos dá a vida Jesus está no controle e no sustento de todas as coisas Hendrix se declara é o filho do amor de Deus que segura em suas poderosas mãos as rédeas do universo e nunca em nenhum momento as deixa escorregar de seu controle o livro da história o livro da criação com seus sete selos selados está na mão do cordeiro que foi morto ele controla a história ele é o senhor da história ele mantém todas as coisas mas para terminar terceira parte do texto a partir do versículo 18 a supremacia de Cristo na redenção a supremacia de Cristo na criação e agora para fechar o argumento Paulo vai dizer da supremacia de Cristo na nova criação e o que é a nova criação irmãos? a igreja de Deus aquele que está em Cristo nova criatura ou nova criação é o Deus que disse lá em Gênesis 1 haja luz e houve luz é o mesmo que na nova criação na nossa regeneração ele disse haja luz nos nossos corações nós somos salvos pela graça de Deus e a nossa mente é iluminada e nós somos transformados e aqui Paulo vai apresentar cinco aspectos da supremacia de Cristo na igreja na nova criação preste atenção você se acha muito importante aqui na igreja não acha? tem uns crentes que se acha mas eu quero dizer pra você em nome de Jesus que Jesus é a cabeça ou chefe da igreja ele é o dono da igreja ele é dono não só por direito de criação não só por direito de redenção não só por direito de preservação ele é o senhor da igreja ele é o senhor da igreja e aqui quando ele usa a expressão ele é a cabeça do corpo da igreja trata-se de uma relação inseparável de Cristo com a igreja ele é a cabeça e nós somos o corpo e o corpo não pode viver sem a cabeça e é tão bonito isso porque a cabeça que comanda que manda que manda as ordens que controla é tanto que quando a pessoa morre tem morte cerebral todo o corpo para de funcionar mas Cristo está vivo e ele tem a sua igreja em suas mãos nós estamos unidos organicamente a Cristo naquela linguagem de João capítulo 15 eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor e todos nós somos ramos que estamos nessa videira e recebemos essa seiva da vitalidade espiritual do permanecer do crescer do crescer do frutificar porque nós estamos ligados a Cristo a Cristo a cabeça da igreja não é o apóstolo a cabeça da igreja não são os pastores não é o Papa Jesus é quem comanda a igreja assim como o cérebro comanda o corpo humano versículo 18 vai nos ensinar outra coisa ele é a cabeça do corpo da igreja ele é o princípio que coisa linda o que significa isso ele é o princípio da igreja em outras palavras a causa e a razão da existência da igreja é Cristo a igreja só existe por causa de Cristo o dia em que nós fomos regenerados nós fomos batizados do corpo e Paulo diz nós bebemos do mesmo espírito mas Cristo é o fundamento da igreja a igreja existe por causa de Cristo Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela a igreja de Deus foi comprada com o precioso sangue de Jesus o corpo não é uma entidade mas um organismo vivo Jesus é o fundamento da igreja a sua pedra angular a igreja jamais existiria sem Jesus terceiro terceiro argumento Jesus é a cabeça chefe da igreja Jesus é o princípio da igreja Jesus é o primogênito dentre os mortos o que que significa isso? primogênito dentre os mortos significa que Jesus ao morrer e ressuscitar ele é o precursor de uma nova criação com o objetivo de ter a primazia sobre todas as coisas e porque Jesus venceu a morte nós como igreja vamos também vencer a morte vamos ressuscitar ele é o primogênito ele abre a fila e nós vamos atrás dele porque nós estamos ligados a ele ele é o precursor de todas as coisas João 14,9 leia esse versículo por favor João 14,9 veja o que que Jesus diz é lindo demais aqui ele vai dizer Jesus ele diz porque eu vivo vocês também o que? viverão porque eu vivo vocês viverão por sua ressurreição Jesus Cristo garantiu a nossa ressurreição a nossa vida eterna por isso que a vida eterna está em Cristo e quem tem Jesus tem a vida quem não tem Jesus não tem a vida versículo 19 o quarto argumento da supremacia de Cristo na igreja Jesus ele é a residência de toda plenitude divina veja no versículo 19 ele é a cabeça do corpo da igreja ele é o princípio ele é o primogênito dentre os mortos para em todas as coisas nem não é em algumas coisas mas em todas as coisas ter ele o que? a primazia sabe por que? porque a prouve a Deus que nele residisse toda o que? plenitude toda a plenitude da divindade reside em Jesus Cristo e aqui o que que significa isso irmãos? o que que significa significa isso? que em Jesus reside toda a plenitude da divindade significa que em Jesus nós temos o poder de Deus nós temos os atributos de Deus nós temos a glória de Deus tudo que é de Deus reside em Jesus e se nós estamos em Jesus nós estamos em Deus na sua plenitude e nós não precisamos de mais nada absolutamente nada se não Jesus o que Paulo está dizendo presta atenção é que Jesus Cristo é poderoso e suficiente para suprir todas as necessidades espirituais da igreja a plenitude da divindade é uma fonte indesgotável de bênção de poder de vida de Deus para a igreja nós não podemos viver sem Deus nós não podemos viver sem Jesus nele habita toda a plenitude da divindade mas no verso 20 encerrando os seus argumentos Paulo vai dizer assim e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas quer sobre a terra quer nos céus a obra de Cristo não reconcilia somente o homem com Deus mas reconcilia o que? todas as coisas por causa do sacrifício de Jesus Cristo ele reconcilia os homens com Deus ele reconcilia os homens uns com os outros ele reconcilia a criação com o Criador ele restaura tudo tudo pelo poder do seu sangue por isso que o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 8 ele fala dos nossos gemidos mas fala dos gemidos da criação porque a criação aguarda essa restauração completa que já foi efetivada pelo poder do sangue de Jesus haverá novo céu e nova terra por causa do sangue de Jesus toda a natureza será restaurada toda a criação será reconciliada com Deus pelo poder de Jesus todos nós por causa do sangue de Jesus formamos um novo povo uma família e nós estamos reconciliados também uns com os outros ele derrubou todas as paredes de separação ele venceu todos os preconceitos ele nos juniu nos reconciliou pelo poder do seu sacrifício agora concluindo esse parágrafo Paulo fala do tríplice propósito da reconciliação veja aí nos versos 21 e 22 Paulo fala que o propósito da reconciliação primeiro tornar a igreja uma comunidade de pessoas separadas santas santificadas e ele coloca aí claramente e a voz outros também que outroram eram estranhos inimigos do entendimento pelas vossas obras o que? malignas onde é que nós estávamos antes da salvação nós estávamos no império das trevas sobre a escravidão de satanás mas redimidos agora reconciliados com Deus nós vamos viver uma vida de santidade de santificação segundo lugar o segundo propósito ele nos reconciliou para que sejamos também inculpáveis veja no versículo 22 vamos ler que ele resume esses três propósitos no versículo 22 vamos lá bem forte agora porém vos reconciliou no corpo da sua morte mediante a sua morte apresentar-vos perante ele santos inculpáveis irrepreensíveis louvado seja o nome do senhor nós não fomos salvos porque nós somos santos inculpáveis irrepreensíveis não o propósito da salvação é santidade é nenhuma condenação é vida irrepreensível diante de Deus se você der uma olhadinha por favor volta aí Efésios versículo 25 em diante maridos amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela versículo 26 para que a santificasse tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra para apresentar a si mesmo igreja gloriosa sem mácula nem ruga nem coisa semelhante porém santa e sem defeito presta atenção está tudo piorando mas a igreja está melhorando está tudo indo para o belo e léu mas nós estamos indo para o céu e Deus está trabalhando em nós quer nas lutas quer nas provas a igreja sempre caminhando sempre recebendo esse cuidado especial daquele que tem a primazia agora versículo 23 para encerrar se é que permaneceis na fé alicerçados e firmes não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu Paulo me tornei o que? ministro para que tudo isso aconteça eu preciso permanecer firme na fé alicerçados na rocha inabaláveis do serviço não nos afastando da esperança e da simplicidade do evangelho porque quem tem Jesus tem tudo tudo que eu preciso que você precisa diante de Deus é Jesus amém? então para de ficar ouvindo esses vídeos essas porcarias e querendo inventar coisa na igreja e se culpando muitas vezes porque você acha não está tudo pronto está tudo pronto então nós aprendemos aqui três verdades supremas a supremacia de Jesus na salvação a supremacia de Jesus na criação e a supremacia de Jesus na nova criação que é a igreja significa que ele é supremo em tudo em tudo e aí eu quero encerrar vamos ficar de pé por favor vamos para a primeira de Pedro capítulo 5 versículo 4 veja que versículo bonito diz assim ora vamos ler juntos ora logo que o supremo pastor se manifestar recebereis a inacessível coroa da glória o supremo o que? pastor ele vai voltar para nos buscar e para nos levar para vivermos definitivamente na casa do pai na casa de meu pai há muitas moradas se não for assim eu não vou lhe ter dito vou preparar-vos lugar e quando estiver tudo preparado eu voltarei para buscar vocês porque o meu prazer a minha satisfação é que onde eu esteja esteja em vós também nós somos uma igreja desejada uma igreja amada por esse Cristo maravilhoso esse supremo pastor amém? então que você receba um overdose de Jesus hoje à noite você sai daqui né cantando pneu espiritualmente falando vamos orar? Senhor Deus nós nos curvamos diante da grandeza de Jesus porque foi do teu agrado que toda plenitude da divindade habitasse nele que ele fosse o nosso redentor nosso criador o nosso proprietário senhor eternamente ó Deus consola a tua igreja anima a tua igreja que a tua igreja cada vez mais se aproxime de Cristo olhe pra Cristo contemple a Cristo medite em Cristo desfrute desfrute de Cristo pai e que essas filosofias essas heresias essas coisas que existem de tradição humana de ensino de demônios não venha confundir a cabeça da tua igreja dá-nos a graça de viver e de morrer em Jesus com Jesus essa é a nossa oração no nome precioso dele amém 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 Obrigado.